A CIDADE NO BRASIL 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 E NO PARAÍBA A CIDADE NO BRASIL 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 TRUSA DA TRAVA E VOLTOU Vai levando a bola O lance é perigoso Cruzamento com açúcar E ele cruzou essa bola para o amigo imaginário dele que certamente estava ali É o Tinho O professor termina o primeiro tempo Jogo indefinido ainda 1 a 0 no placar Bola em jogo para os 45 minutos finais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Disputa pela bola no corpo A jogada vai pintando por aqui Aparece bem a defesa para o Robinho Uma pancada em cima do zagueiro O Robinho O que é o Perigo? O que é o Perigo? cruzamento da medida o juiz viu a falta mas deu a lei da vantagem e ele tá vai levando a bola o lance mandou pro gol Caio, por que que ele chutou de perna trocada errou feio ele não teve espaço pra ajeitar o corpo e bater como ele queria Tiagão olha a substituição aí o técnico tenta dar uma chacoalhada no time pra buscar o empate Robinho olha aqui tem não esse impedimento vem jogador novo em campo pra tentar confirmar a vitória e o equilíbrio do jogo aparece nos números principalmente da posse de bola olha só e eu imagino que vai continuar assim até o final dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo o treinador não desistiu do jogo e mexeu no time devolveu a bola eles fazem a bola correr o árbitro já vai olhando pro relógio mas o jogo segue aberto já pode passar a bola recebeu ajuda por ali a jogada poderia ser boa na lateral veio o desarme os maiores craques sabem bater com as duas pernas Tiago ele precisa treinar mais um pouco é um momento importante do jogo e me parece que ele tá sentindo a pressão mandou longe este é o apito final fim de jogo é o apito final deu uma ótica eu acho que eu vou eu acho que é bom eu acho que eu vou e aí eu acho que é bom